Professor Sidney, sou professor do Objetivo, eu leciono Língua Estrangeira, Língua Inglesa para vocês. E vou aqui dar algumas dicas para vocês sobre a prova de Língua Estrangeira, principalmente sobre a prova de Língua Inglesa. Mas, assim, o que a gente fala aqui para Língua Inglesa vai servir também para Língua Espanhola. Normalmente, quando nós fazemos a correção das provas do Enem no Objetivo, nós corrigimos as duas, tanto a de inglês quanto a de espanhol. E a gente acaba observando sempre uma semelhança entre as duas provas. Ou seja, uma semelhança na organização, uma semelhança de temas. Então, super importante que você acompanhe essa aula para que você se atualize do que você vai encontrar pela frente, do que você pode encontrar pela frente, tanto para a sua prova de inglês, se você vai prestar inglês, mas, repito, as instruções que nós passamos aqui servem também para o espanhol, ok? Então, eu preparei para vocês aqui algumas dicas do que é que você pode encontrar pela frente, para que você não tenha muitas surpresas a respeito da prova. E preparei também alguns exercícios para que justamente a gente veja como que essas dicas funcionam nos próprios exercícios, ok? Então, nós vamos ver as duas coisas. Algumas dicas e alguns exercícios também, ok? Então, estão prontos? Vamos lá. Apertem os cintos, vamos lá. Deixa eu achar aqui a nossa telinha. Perfeito, então. Sejam bem-vindos, welcome, né? Para essa nossa apresentação sobre o Enem, o Enem 2020. Vamos lá, então. Como se preparar para o Enem, né? O que esperar aí do Enem também, não é? Vamos ver. Primeiro, faça o seguinte, se você não fez, faça agora. Se você já fez, continue fazendo. Resolva provas anteriores. Essa é uma das maneiras, assim, mais básicas e mais eficientes para que você faça um Enem bem feito, né? Então, você vai lá na internet e você vai lá na internet, aqui na internet, na verdade, não é? E você tente descobrir provas do Enem, né? Você pode ir no próprio site do Enem e descubra provas do Enem e faça as resoluções. Resolva as provas anteriores. Aí você cria familiaridade com o tipo de texto que você vai ver lá na internet e você cria familiaridade também com o tipo de questão que você vai encontrar na internet. Então, é bom para que você trabalhe com essas duas, para que você se familiarize com a prova. Nada melhor do que você praticar. Afinal de contas, a uma altura dessas, né? Você já praticou bastante. Você já estudou bastante. O que é que você precisa fazer para que até lá, até a prova, você esteja mais preparado ainda? Meu, pega as provas que você não resolveu ainda e resolva, tá? Ou resolva simulados, que são mais ou menos do mesmo tipo. Mas entre no próprio site. Você pode encontrar mesmo no site da Enem e vai resolvendo as provas para que você se prepare. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica. Vamos lá? Segunda dica que eu dou para vocês. Observe a variedade de gêneros textuais. Isso é algo muito presente nas provas de inglês, né? Você vai encontrar textos de todos os tipos. Você vai encontrar textos jornalísticos. Você vai encontrar versos. Você vai encontrar histórias em quadrinhos. Você vai encontrar propaganda, publicidade. Você vai encontrar charges. Você vai encontrar todo tipo de texto. Observe a variedade. Isso é muito importante para que você saiba o que vai resolver. Qual é o caráter da questão. O que você pode encontrar pela frente. Por exemplo, se você está vendo uma charge, né? Que é aquele tipo de quadrinho que tem uma ideia crítica permeando ali o quadrinho. Você sabe que ali tem um conteúdo crítico, normalmente. Então, você sabe que ali tem uma crítica referente à política. Ou uma crítica referente à economia. Ou até mesmo o comportamento humano. Se você vê que é um texto jornalístico. Você sabe que aquilo tem um caráter mais informativo. Às vezes, um texto jornalístico pode também ter um caráter político. O ideal não seria. Mas, às vezes, acontece que alguns textos, como, por exemplo, editoriais. Aí, o jornal, a revista, até mesmo a estação de TV está tomando uma posição política em relação a determinado assunto. Então, aí é o editorial. Mas ele está lá dentro desse universo. Então, veja qual é. É importante que você observe para que você saiba o que é que você está lendo. Não é? Depois, muito importante que você descubra se o tipo de questão que vai ser abordada ali é uma questão em que você tem que localizar a resposta no texto. Ou que você tem que interpretar a resposta a partir do texto. Então, se é uma questão que, de acordo com o texto, quantas pessoas participaram da manifestação? Você vai lá procurar um número. Então, agora, se é uma questão, podemos inferir que essas manifestações aconteceram devido a quais problemas? Então, aí já não é uma questão de localizar propriamente num ponto do texto. Mas, você vai ter que ler o texto todo, interpretar alguma coisa. Então, veja se as suas questões são simplesmente de localização. Aí, você vai lá no texto e descobre onde está. Agora, se for de interpretação, você vai precisar ler o texto ou um parágrafo como um todo para, aí, sim, resolver a sua questão. Ok? Estude as resoluções comentadas de exames anteriores. As resoluções, você vai estudar os exames anteriores e não vai estudar só os exames, mas também as resoluções comentadas. Esses comentários destas resoluções anteriores que você vai estudar vão te dar uma base para que você consiga resolver a prova. Então, você vê lá a questão tal, alternativa tal. Aí, vem a explicação dada por um professor. Então, procure resoluções comentadas. Aí, o professor explica que aquela é a resposta por causa disso, 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 disso. Então, isso vai fazendo com que você também incorpore, né, no seu raciocínio, uma metodologia de escolha de uma alternativa. Ah, tá. Então, se essa alternativa foi escolhida por estas razões que o professor aqui na resolução comentada está apontando, então, esses motivos, essas razões são um determinado forma, um determinado parâmetro que eu mesmo que estou resolvendo a prova posso seguir. Então, quando você estuda os comentários das resoluções anteriores, você acaba desenvolvendo, incorporando um critério, parâmetros, para que você consiga resolver as questões também, ok? E muita atenção sempre com os enunciados. Leia o enunciado de cada questão com calma, né? Controle a ansiedade, leia as alternativas com calma, né? Leia também os textos, ok? Muito bem. É isso que é o primeiro ponto aqui para a gente comentar. Agora, eu quero passar para vocês aqui, ó. Então, observa, por exemplo, isso é um texto que caiu aí em um dos vários exames do Enem. Você observa aqui um título, Which Skin Color Are You? The Human Swatch Chart That Confronts Racism. E você vê lá embaixo, tá vendo, ó? TheGuardian.com O The Guardian é um jornal em inglês, né? E é um jornal em inglês que não faz muito questão de esconder a sua orientação política. É um jornal em inglês que segue... Que tem uma preocupação mais social, né? Então, é um jornal que sempre você vai ver algum tipo de crítica em relação ao racismo, em relação a preconceito, em relação ao direito das chamadas minorias. Então, você já sabe logo de cara, quando você conhece o The Guardian, que é a fonte desse jornal, você já sabe logo de cara que tipo de texto te espera, né? Que tipo de texto. Aliás, os textos que têm uma preocupação com os aspectos sociais da civilização humana são muito comuns dentro do concurso da prova do Enem, né? Então, aqui você tá vendo a questão do skin color. Você lembra que essa palavra, né? Skin. É a pele, né? Então, a cor da pele. E aí você vê logo em seguida, depois, ó. Confronts Racism. Você tem uma ideia de confronto com o racismo. E aí, o texto, né? De uma forma geral aqui, o texto está lá. Agora, pra resolver essa questão, você pode... Você tem agora dois caminhos. Você tá ali, diante... Você está aqui diante de uma questão de prova do Enem. Você pode fazer duas coisas. Dá uma olhada no texto no geral, como eu creio que muitos de vocês já estão dando aí, né? Dá uma olhada no texto de uma forma geral pra saber do que ele está falando. Então, você já identifica aqui um nome, né? Gilberto Freire, né? O nome aí é do antropólogo brasileiro. Você identifica o Museu de Arte Moderna em Salvador. Então, é um texto que fala de algumas coisas. Apesar de ser um texto em inglês, é um texto que já fala de algumas coisas que aconteceram ou acontecem no Brasil. Então, você já começa a sentir aí uma familiaridade com ele. E depois, você tem a questão referente ao texto, né? É importante, né? Que você... Um conselho que eu posso dar pra você é que você leia a questão antes de resolver... Antes de ler o texto, né? Então, o texto tá lá. Você dê uma olhada nele, sabe do que se trata, né? Dê uma olhada por cima pra saber do que se trata o texto. Beleza, deixa ele quietinho lá. Agora, leia com atenção a questão, né? As alternativas que se apresentam aí pra você, né? Leia aí com atenção essa questão. Então, ela está aí, ó. O artista francês Pierre Davi, ao evidenciar seu encantamento com a diversidade de cores de peles no Brasil, no projeto Nuance, Nuance, também desencadeia um estudo sobre atitudes dos brasileiros com base na análise de características raciais, denuncia a discriminação social gerada com a distinção de cores na população de Salvador, destaca a mistura racial como elemento-chave no impedimento para a ascensão social, provoca uma reflexão crítica em relação à classificação e à mercantilização das raças, elabora um produto com base na variedade de cores de pele para o uso comercial. Bom, agora a coisa ficou um pouquinho mais complicada, né? Deixa eu parar aqui e conversar com vocês. Não que tenha ficado complicada, né? Na verdade, o que aconteceu foi que você viu que é uma questão que, assim, tem questões até que a gente lê a questão e fala, já sei a resposta, né? Eu não vou precisar ler o texto pra descobrir a resposta, né? Cuidado com essas questões também, né? Tem questões que são muito fáceis, né? E você já lê a questão e já fala, ah, eu descobri a resposta sem ler. Muita gente fala, ah, já sei a resposta sem ler. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, tá? Esse tipo de questão que você descobriu a resposta sem ler, normalmente é uma armadilha. Vá verificar no texto, senhor. Agora, não é o caso dessa. Você viu que todas as questões, todas as alternativas, falam sobre racismo, mencionam a cidade de Salvador, que tá lá no texto, mencionam Pierre David, que é o artista. Tudo aí tá sendo discutido no texto. Quando você olha ele por cima, né? Não dá pra você saber, ah, já é mais ou menos. Se tivesse uma alternativa que fosse absolutamente ridícula, absolutamente louca, né? Uma alternativa lá, por exemplo, o texto discute a influência do brilho do sol na cutis do brasileiro, e aí você vê as outras alternativas e essa distoa totalmente, aí tudo bem, você até pode pensar, mas talvez essa alternativa aqui esteja de bobeira aqui. Mas é difícil na prova do Enem, não é a filosofia. Você viu que as provas do Enem, elas não têm essa filosofia de colocar alternativas absurdas, né? Eles colocam alternativas plausíveis, que é justamente pra te obrigar a ler o texto e confirmar o que você está dizendo, ok? Vou confirmar o que você está lendo ali. Falando nisso, então, vamos fazer o seguinte, tá? Você deve estar curioso, afinal de contas, nós lemos uma questão, vimos lá que o texto é do jornal The Guardian, que é um texto que fala sobre, de alguma forma, do confronto com o racismo e a cor da pele. Aí você ouviu palavras, você viu palavras ali nas alternativas como mercantilização. Meu Deus do céu, né? O que será que tem nesse texto? É um texto que instiga um pouco a curiosidade, né? Pra gente ler do que se trata. Bom, vamos ver, então, do que é que esse texto fala. Deixa eu ver aqui com vocês. Eu deixei o texto aqui numa forma um pouco maior. Deixa eu ver aqui. Ok. Ok. Ainda não. Vamos tentar novamente. Ainda não. Vamos tentar mais uma vez. Se não, eu leio o texto de outra forma aqui com vocês. Eu deixei uma forma aqui legal pra gente, mas se não der, não tem problema. A gente lê de outra forma. Hum, ok. Bom, vamos ver. Ok, pessoal. Vamos ver, então, esse primeiro texto aqui. Acompanhe, vocês vão ver aqui o texto mudando de cor, né? Se der tudo certo, você também vai conseguir ouvir aí o texto, ok? Vamos ver. Which skin color are you? The first one, Franz Riesene. In 1933, in a book called... Gilberto Fran wrote... Every Brazilian... Of the Aboriginians were the Negro. When I was in the streets. When I was in the streets, I go... He decided to make a... Okay. Então, nessa primeira parte aqui, você está vendo que o Gilberto Freire, né? O antropólogo brasileiro, ele escreveu em 1933 um livro cujo nome era Masters and Slaves. Essa foi a tradução dada para esse livro em inglês, né? O livro Senhores e Escravos. E já lá atrás, em 1933, né? O Gilberto Freire, ele dizia que, ó... Every Brazilian, né? Todos os brasileiros, todos os brasileiros, né? Aí ele disse... Tem, ó... At least... Isso é importante. The birthmark of the Aborigin or the Negro. Então, tem pelo menos, né? A marca de nascença dos aborígenes e dos negros. Então, isso já resume logo de cara todo o primeiro parágrafo. Se você conseguiu entender isso, que o Gilberto Freire, em 1933, no livro dele, disse que todo brasileiro tem traços, né? Que ele fala aí, marca de nascença, birthmark, tá vendo ali? Ele fala... Tem traços do negro e do aborígeno local. Pronto, você já entendeu, já fez um resumo aí dessa primeira parte. Você já entendeu o que é que precisava ser entendido dessa primeira parte, né? Aí ele fala... Eles falam no parágrafo seguinte de um artista francês, chamado Pierre Davy. Que, ó... Olha o que o Pierre Davy fez, ó... Moved to Brazil em 2009. Então, ele veio para o Brasil em 2009, né? E aí ele disse, né? Que ele resolveu fazer um Human Color Chart. Ou seja, uma tabela de cores do ser humano. Uma tabela de cores do ser humano justamente, né? Para mostrar o quê? Os diferentes gradations of our skin color, né? Os diferentes tons, né? Tons e tonalidades. Gradations and shades, né? Tons e tonalidades da pele dos brasileiros por aqui. E esse projeto desse artista teve um nome. Olha lá, vamos ver que nome ele deu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele diz... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Então, nuances, conforme eles dizem em francês aqui, e swatches, né? Que aparece em inglês, né? Apareceu, ó. Esse projeto dele foi exposto no Museu de Arte Moderna da Bahia, né? Agora, né? Agora, né? Agora, ele tá na França, né? Que é a terra nativa lá do Pierre David, né? E essas são as palavras dele, né? Que o Brasil tem uma better attitude to skin color, né? O Brasil tem uma atitude melhor em relação à cor da pele, uma atitude melhor até do que outros países. Por quê? Porque, ó, the color difference was recognized, porque a cor, a diferença das cores das peles já são reconhecidas e aparecem até mesmo em documentos, né? Então, você tem branco, pardo, negro, você tem algumas nuances diferentes. Ele notou isso, que algumas delas chegam a aparecer até em documentos, mas de uma forma geral se aparece muito na literatura. Você não tem uma coisa tão dividida com tão poucas palavras, né? O branco, o negro e o oriental, né? Como é em muitos países. Não, o Brasil, ele tem o branco, ele tem o moreno, ele tem o mulato, ele tem o mais escuro, ele tem o mais claro, ele tem muitas nuances, ele tem o pardo, né? Então, é diferente, inclusive é até difícil da gente traduzir isso para o inglês, quando a gente tá passando um texto para o inglês. Olha que texto bacana esse aqui, né? E por fim, aí o texto aqui, terminando nesse próximo parágrafo, vamos ver? O texto aqui, terminando nesse próximo parágrafo, né? Então, aí pra terminar, né? Então, ele fala que o projeto, no seu projeto, no Answer, né? Ele diz que há uma crítica em relação ao racismo no Brasil e no mundo, né? Porque é uma provocação classificar os homens por cores, né? A própria classificação por cores já se trata, de certa forma, de um tipo de discriminação. Isso que diz aí o trabalho do Pierre David, né? E que até mesmo a indústria se beneficia disso, né? Porque essas cores acabam sendo reproduzidas, né? E mercantilizadas, né? Ou seja, colocadas no mercado. Por exemplo, você tem toda aí uma indústria de cosméticos, né? Que coloca cores diferentes, né? A respeito das cores de peles, eles têm maquiagens de cores diferentes. Então, há toda aí uma mercantilização dos corpos também. Então, há uma crítica aos dois. Ao racismo em relação à classificação do ser humano por causa da cor da sua pele. E uma crítica também à mercantilização, né? Do ser humano e da cor do ser humano, né? Através da criação de tons diferentes aí de peles que vão atender aí toda a uma indústria, ok? Mesa. Então, vocês fizeram aí comigo agora uma leitura mais meticulosa a respeito do texto. Eu adiantei um passo, eu devo confessar a vocês. Porque o ideal para você resolver a questão do Enem seria fazer a leitura do texto como nós fizemos, né? Você faz aquela primeira leitura descompromissada. Identificando alguns nomes, identificando algumas palavras que você reconheceu, né? Aí você vai para as questões, conforme nós fizemos. Aí o ideal seria você refazer uma leitura por cima. Vai linha por linha, sem problemas, tá? E aí sim faria essa leitura mais detalhada, como nós fizemos. E aí você volta para a questão. Aí você volta para a questão. O ideal seria você, então, agora chegar nesse ponto aqui e voltar para a questão. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos voltar para a questão. Deixa eu aqui compartilhar a questão novamente com vocês. Vamos lá. Então, está aqui a questão. Então, vamos lá. O artista francês Pierre Davi, ao evidenciar seu encantamento, que ele se deslumbra, né? Com o Brasil, com as cores, a diversidade de pedras no Brasil no projeto do Ancer, ele também desencadeia um estudo sobre a atitude dos brasileiros. Por causa dele, não houve um estudo. O estudo, quem fez, foi muito antes dele, foi do antropólogo, né? Muito antes dele, lá do Gilberto Freire, em 1933. Então, não foi o estudo dele que desencadeou um estudo. Não foi, aliás, o projeto dele que desencadeou o estudo. O estudo já existia. Denuncia a discriminação social gerada com as distinções de cores da população de Salvador. Pode até haver uma denúncia no projeto dele, mas não foi restrita a Salvador, né? Em Salvador, no museu lá de Salvador, foi feita a exposição. Mas não era sobre, não era uma denúncia sobre as questões lá sociais e de discriminação. E ainda mais, denuncia a discriminação social gerada pela distinção de cores. Não chega a ir tão fundo assim, né? Destaca a mistura racial como elemento-chave para o impedimento de ascensão social? Nós não falamos nada de ascensão social na nossa leitura, ali, quando a gente foi resumindo os parágrafos para vocês, vocês viram que não era o caso. Provoca uma reflexão crítica em relação à classificação e à mercantilização das raças? Perhaps, não é? Com aquela palavra lá, commodification, que vocês viram agora, que é justamente a mercantilização. Não é mesmo? E, por fim, elabora um produto com base na variedade de cores de pele para uso comercial. Será que esse é o caso? Então, vamos ver aqui o que é que nós temos, né? Exatamente, né? Questão aí de, ok? Ok, pessoal, muito bem. Então, vocês observaram aí algumas dicas, né? E logo depois aí a resolução da questão aí com vocês. Agora, o que nós vamos fazer é ver mais dicas, né? Sobre... Não posso aqui dar bobeira também com o tempo, né? Então, a gente vai ver mais algumas dicas e vamos ver se ainda nós temos tempo para resolver mais um exercício. Mas se não, nós vamos ficar mais com as dicas mesmo, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com você aqui as nossas dicas para que você se dê bem, né? Para que você se dê bem no Enem. Vamos lá. As próximas dicas aqui para vocês estão aqui. Vamos lá. Vamos se preparar para o Enem. O que esperar aí para essa prova? Vamos lá. Atenção com os títulos, como nós vimos lá, né? A questão do racismo, os títulos já nos trazem alguma informação sobre o texto. E tem muita gente que tem mania de pular título, não faça isso. Muitas vezes você fica ali quebrando a cabeça para ler uma questão, para resolver uma questão. E a resposta estava no título. Se você tivesse lido o título, você já tinha matado a questão. Então, atenção com os títulos, pessoal. Não pule título. Não é só do Enem, mas qualquer prova. Não pula título. A gente tem a tendência, né? A gente, de pular título. Não faça isso, não. Leia, porque muitas vezes a resposta pode estar ali e você se esforçou tanto para ler um texto complicadíssimo e a resposta estava no título, né? Não se preocupe com gramática. Gente, olha, gramática na prova do Enem, só para você entender o vocabulário do texto. E para você entender sobre o texto. Se o texto está falando de algo que já aconteceu, vai acontecer. Se ele está falando do passado, do presente e do futuro. Então, você tem que ter aí uma noção de verbos, né? Se a relação ali é de conformidade ou é de antagonismo. Então, você tem que ter ali a noção dos termos conectores, dos termos de coesão, né? Dos elementos de coesão. É o but, nevertheless, however, although, even though. Então, você precisa conhecer, né? Os períodos subordinados, discurso direto e indireto. Mas não cai isso como questão, né? Até agora não caiu questão de gramática nas provas do Enem. Se caiu foi uma coisa assim tão pequena que a gente acaba até ignorando, né? Não é o forte do Enem. Então, não se preocupe com gramática como sendo tema, né? Como sendo assunto central da prova de língua estrangeira. Administre bem seu tempo de resolução da prova, né? Veja bem, eu estou aqui gastando um tempo enorme com vocês em cima de uma questão. Gastei um tempo enorme. Você vai ter que administrar o seu tempo lá. Não é nem para usar de mais nem de menos. Se você não se preocupe, não seja afobado de querer terminar a prova rápido, né? Ah, deixa eu terminar essas questões rápido aqui, porque tem umas outras que eu quero resolver. Bom, resolva aquelas ali de inglês. Resolva que se você tiver paciência, você vai bem na prova. Se você tiver uma boa experiência de leitura, você vai bem na prova. Então, administre o seu tempo. Não é nem para usar pouco tempo, nem para usar muito tempo. Saiba o que está fazendo ali com o seu tempo, ok? Leia tudo em inglês. Não perca tanto tempo querendo traduzir tudo. Conforme você viu que eu estava trabalhando ali no texto com vocês, eu não procurei traduzir o texto inteiro. Eu fui em cima do que era importante eu entender. Então, leia tudo em inglês. Eu diria para vocês, leia quase tudo em inglês. Só procure se restringir em cima do que realmente for importante, das informações que são informações-chave. Falando em informações-chave, encontre as palavras-chave. Aquelas palavras que vão ajudar você a compreender melhor o texto. Como a gente viu palavras como antropólogos, um estudo feito por um antropólogo. Racism, como a gente viu ali sobre as raças. Ou então, skin color, a cor da pele. Ou então, project, como projeto. Artist, que era um artigo. Que estava fazendo um projeto. Está vendo? Através de água. Então, você tem ali um lago e tem uma trilha de pedras por cima. Então, você não vai precisar se molhar e entrar no lago e ficar com água até a cintura se você seguir aquelas pedrinhas. Essas são as palavras-chave que você precisa encontrar. Ok? Muito bem. Ok. Vamos ver um pouquinho mais adiante. Estou controlando o tempo. Deixe-me mais algumas dicas aqui para você. Vamos lá. Aqui. Comece por ler o título e o subtítulo. Vocês viram que o nosso texto tinha título e subtítulo. Então, quando na dica anterior eu falei para vocês. Não esqueça o título. Também não esqueça do subtítulo. Não esqueça das legendas. Daquelas palavrinhas que estão ali debaixo das figuras. Debaixo das ilustrações. Esqueça delas também, não. Confira a fonte. Lembra que eu mostrei para vocês que aquele primeiro texto era do The Guardian. E eu falei um pouquinho sobre o jornal, The Guardian. Isso já ajuda você a entender de onde vem. E se é, por exemplo, uma fonte de um livro de literatura. Então, você está lendo um texto literário. Caem poemas no texto. Aliás, na prova, no Enem. Caem poemas. Caem poesia. E aí você precisa também identificar de onde veio aquela poesia. Se é de uma coletânea. Se é de um livro de críticas. Se saiu num jornal. Então, é importante você observar. Porque pode ter ali alguma informação que tenha a característica pertinente à fonte. Isso pode alterar a forma com que você vai interpretar determinado texto. Observe atentamente as imagens. Quando existem imagens para ser observada, precisa observar com cuidado. A imagem numa prova dessa, gente. A imagem não está ali simplesmente para ilustrar. Para deixar bonitinha. Ela faz parte da questão. Leia a pergunta e as opções de resposta. Você viu que eu fiz isso, inclusive, antes de resolver a questão. Leitura minuciosa e atenta. Para com cuidado com as pegadinhas. Sabe aquela coisa que está muito fácil isso aqui? Ah, eu acho que é essa. Porque é a que me parece mais correta. Então, se foi muito fácil a questão, desconfie. Para ver se não é uma dita de uma pegadinha. Olha, eu vou resolver com vocês essa próxima questão aqui. Olha só. Uma figura. Lembra que eu falei para vocês? Cuidado com as figuras e tal. Isso aqui é uma figura. Está aí vendo uma menininha com um saquinho escrito chips na mão. E aí, aquelas letrinhas miúdas aqui, amplificadas. Não é isso? Aqui você identifica a palavra ingredients. Mas o resto... Veja que isso aqui é uma lupa. Nem com lupa dá para você entender direito. Primeiro, porque a impressão não fica clara. E isso tem um porquê aí no texto. Dessa impressão não está clara. Por que a outra informação você consegue ler com facilidade? Está vendo? Todas as letras aqui estão claras. Por que essa daqui está toda clara? Está toda certa. E essa daqui não. Então, deve ter um porquê aí na questão. Por que isso está sendo feito dessa forma. Você viu que eu não li nada até agora. Eu só estou observando a figura. E as características gráficas dessa figura. Então, tem uma coisa aqui bem grande escrito. Depois tem aqui menor e outra aqui também... Então, numa figura como essa, a gente pode entender que o que está mais escrito aqui é para chamar mais atenção. Para chamar mais a sua atenção. E isso daqui é o que a gente chama de punchline. Tipo, uma conclusão final. Moral da história. Está no pé aí da ilustração. E aqui, alguma informação que vai te esclarecer, provavelmente, por que é que isso aqui está ilegível. Então, tem um porquê disso estar ilegível. Inclusive, se a gente for para a questão, se a gente voltar aqui para a questão agora, vamos lá. A questão é... Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If You Can't Read It, Why Eat It? Que é a frase que está escrita ali em letras maiores, ali na publicidade, no cartaz, no post. Os leitores, com essa... A partir da campanha If You Can't Read It, Why Eat It? Os leitores são alertados para o perigo. Acessarem informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados, consumirem alimentos industrializados sem interesse em conhecer sua composição, desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos, incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados e com conservantes, e ignorarem o aumento constante de obesidade causado pela má alimentação na fase de desenvolvimento da criança. Bom, gente, então só com If You Can't Read It, Why Eat It? não é necessariamente o suficiente para a gente conseguir entender, né? Sobre... Os leitores são alertados sobre qual o perigo? Acessarem informações equivocadas, consumirem alimentos industrializados, desenvolver problemas de saúde, incentivar a criança a ingerir grande quantidade de alimento, ignorar o aumento constante de obesidade. Qual será a nossa resposta, hein? Bom, aí a gente não consegue, nesse primeiro momento, a gente não consegue... Aí, aparecem coisas aqui... Pronto. Aqui. Aqui. A gente não consegue resolver essa questão sem uma leitura um pouquinho mais meticulosa aí. Você concorda comigo? Não dá para a gente resolver. Então, o que é que ficou para a gente ler agora? Porque If You Can't Read It, Why Eat It? Você já deve ter uma altura dessa pesquisada, entendida. Food label. Label. Você lembra o nome de um whisky, né? Com isso aqui, o nome de uma bebida. Label, que é o rótulo, né? Etiqueta. Food label illiteracy, né? Que é o analfabetismo. It's not natural. Não é natural. Então, você ficar sem saber ler o que está aqui, né? Isso não é natural. Aí, ele diz aqui o que é para a gente, ó. Know what you're putting in your body. If it doesn't sound like food, think twice. Many packaged and over-processed food and snacks are loaded with fillers and preservatives. That means less of the good stuff your body needs. Essa frase eu acho muito importante. A primeira e a última, né? A primeira e a última. Know what you're putting in your body. That means less of the good stuff your body needs. Então, ele está fazendo um apelo para você saber o que é que você está colocando dentro do seu corpo, né? Ou seja, você pode estar colocando menos do que realmente o seu corpo precisa. E aí, ele faz essa crítica, né? Que as embalagens desses alimentos processados, né? Estão cheios de fillers, né? Que são espessantes e conservantes, né? Então, estão cheios de coisas que você nem sabe o que são. Aqui, tudo isso aqui está escrito. E se você não consegue ler, por que é que você vai comer? Então, um pacote de salgadinhos. Está ali, bonitinho. Você começa a comer. Você sabe o que você está comendo? Ah, não. Então, você vai ler. Aí, você não consegue ler. Então, você vai comer por quê? Então, esse aqui é o grande alerta, né? Que nós vemos aí. Então, vamos ver a questão final ali. O que vocês escolheram, então? O alerta sobre o quê, hein? Vamos ver. Olha lá. Resposta B de bola. Consumirem alimentos industrializados. Sem interesse em conhecer sua composição. Ou seja, vai simplesmente consumindo sem saber o que tem ali, né? E aqui, mais algumas dicas para a gente fechar, né? Esse esquema com vocês aqui hoje. Ajudando vocês a interpretar a prova, né? E descobrir aí as informações que estão nos textos, ok? Então, vamos lá. Aqui, lá vai mais uma dica aqui para vocês. Vamos lá. Estabeleça prioridades, pessoal. Então, o que você vai ter como prioridade na sua prova para resolver? Sua prioridade vai ser resolver rápido ou resolver devagar? Sua prioridade vai ser ler primeiro o texto e entender para depois resolver as questões? Ou vai primeiro ler as questões para depois ir para o texto? Então, estabeleça o que é que você vai fazer primeiro, ok? Depois. Faça o reconhecimento visual do texto, como nós vimos. Esse texto aqui agora, né? Uma campanha publicitária. Resuma mentalmente cada trecho lido, como nós fizemos anteriormente com aquele primeiro texto. Cada trecho que eu fui lendo, eu fui resumindo. Utilize um objeto para guiá-lo. Quando você estiver lendo o texto, tente apontar com uma caneta, né? Cada parte que você está lendo. Vai correndo a caneta pelas linhas do texto para você ter maior concentração de onde você está olhando, né? Existem aí algumas culturas que fazem a leitura, inclusive, desta forma. Que a pessoa não se perca de onde está lendo e que leia com maior concentração. Lace a pontinha da caneta com a tampa, é claro, para você não riscar e não atrapalhar a sua leitura depois. Para te guiar na sua leitura. E controle a sua ansiedade, gente. Cabeça fria, tá? É preciso, antes de mais nada, que você consiga ter cabeça fria para você resolver essa prova. Bom, você já se preparou, você fez tudo o que foi possível até agora. Hoje você está aqui, sentado, vendo mais dicas para que você consiga ter uma nota melhor ainda. Ou seja, não tem como errar, né? Não tem como dar errado, concorda comigo? Você está fazendo tudo que está ao seu alcance. Você está aqui ainda acompanhando algumas dicas para se dar bem, não é? Ou vai dar tudo certo. Eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês consigam fazer uma excelente prova. Muito boa sorte para vocês, tá? E eu gostaria agora de convidar a professora Kellen a assumir aqui a tela. Pessoal, grande abraço. Beijo para todo mundo. Boa sorte para todos vocês. Está com você agora aí, Kellen. Tchau, tchau. Agradeço. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Como estão? Vocês já receberam várias dicas, assistindo várias palestras aí dos professores. Quero trazer para vocês um pouco da psicologia positiva. A importância da psicologia positiva. Sei que está um momento tenso aí para todos vocês. Estão vivendo aí vários momentos, várias tensões. A psicologia positiva, nós falamos que hoje, ela é uma informação extremamente importante. É um estudo da psicologia que trabalha o bem-estar das pessoas. Mais do que nunca, vocês vão passar agora por uma prova, escolhendo profissões diversas. E a psicologia positiva, ela vem trazer isso para vocês. Já que nós estamos falando, eu vou levantar um pouquinho para vocês verem o princípio básico que a gente vai falar agora, rapidinho aqui, ó. Flow. Tenham felicidade e bem-estar na escolha das suas profissões. A importância que isso tem. Vocês vão verificar aqui atrás que também a gente está escrito ali psicologia positiva. Hoje a gente está trazendo muito isso dentro dos processos. Eu quero falar para vocês as provas. Sempre que a gente faz a escolha de uma profissão ou uma prova, é sempre um momento mais tenso. Fiquem tranquilos com relação a isso. Pense na alta responsabilidade que vocês têm para fazer a prova. Pense nos pontos positivos. A psicologia positiva, ela traz muito isso. Vocês estão preparados, se prepararam para essas provas. E o mais importante nesse momento não é focar nos pontos fracos. A psicologia positiva diz que nós temos que fortalecer os nossos pontos fortes. É exatamente esse preparo que vocês tiveram para a prova que vocês vão ter que trazer aqui para esse momento. Na hora da prova, fiquem alertas, fiquem atentos. E pensem que a psicologia positiva, ela traz para a gente um bem-estar. Quando você escolhe a profissão certa, quando você se prepara para aquilo que você deseja, você tem sucesso. Outra dica que eu quero deixar para vocês. A gente fala da alta responsabilidade, das emoções positivas. É que a psicologia positiva traz para a gente. São as nossas emoções positivas. Que nós temos aí para agregar a todos nós. Também chamados de forças de caráter, as nossas virtudes. Eu quero que vocês pensem nesse momento, sobre as escolhas que vocês estão tendo para amanhã. Então, o que vai acontecer? Essas provas que vocês vão fazer a partir de agora, ela traz para a gente propósitos de vida. Eu quero deixar uma outra dica para vocês. Assistam ao filme Soul, o novo filme da Disney, da Pixar. Ele vai trazer para vocês propósitos. Ele vai trazer para vocês pararem para pensar. As provas estão chegando agora nesse final de semana. Eu quero que vocês pensem nos propósitos, nas escolhas das profissões que vocês tiveram. Para nós termos o flow que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tem que estar ligado à felicidade. Felicidade é fazer aquilo que vocês gostam. Fazer aquilo que vocês escolheram para vocês. Talvez não seja ainda exatamente essa escolha que vocês estão ainda na dúvida. Será que é esse mesmo curso que eu quero fazer? Neste momento, essa é a sua escolha. Assuma essa sua escolha. Respire. Pare para pensar. Olhe os propósitos que você escolheu para a sua vida hoje. A psicologia positiva, ela traz muito bem-estar. A felicidade que nós temos que ter naquilo que nós escolhemos nesse momento. Sejam gratos a tudo que vocês aprenderam até agora. Todos vocês aí saíram de um ano de 2020, um ano difícil. Um ano de muitos vocês tiveram aulas online, tiveram aulas à distância. E tiveram oportunidade também de estudar para essas provas. Isso que é importante agora. Vocês pararem para observar o que vocês podem fazer por vocês nesse momento. Por isso que a gente fala muito que a psicologia positiva é a felicidade. O flow, que as nossas escolhas de hoje nos dê flow. Nos dê felicidade. E amanhã, quando vocês passarem nas provas, quando vocês estiverem ingressando dentro da universidade, que ele tem um flowzão. Que vocês falam, puxa, a prova passou, eu agora vou ingressar na faculdade. É a escolha que eu tive hoje. Agradecer tudo o que vocês fizeram até agora. O Martin Seleman, ele traz muito isso. Traz um movimento do bem-estar das nossas escolhas. Nós precisamos ser felizes nas nossas escolhas. Para amanhã não termos problemas com as nossas saúdes emocionais. Que nós falamos tanto. Então, é muito importante que vocês pensem nisso nesse momento. Eu quero deixar realmente algumas dicas para vocês. Principalmente no momento da prova. Tenham emoções positivas. No momento da prova vocês ficam tensos. No momento da prova gera vários tipos de tensões. Mas é importante que vocês pensem. O que vocês podem fazer. O que vocês podem fazer para relaxar. Principalmente um dia antes. Se envolver com as atividades que vai te relaxar. Porque na hora vocês vão pensar. As crises virão. A crise é a hora do momento tenso da prova. Mas você escolheu estar ali. Então, pense exatamente isso. Vocês planejaram. Fizeram planejamentos eficientes. A psicologia positiva fala do planejamento eficiente. Nós precisamos planejar. Aquilo que nós queremos. E isso vocês fizeram. Vocês planejaram. Vocês se prepararam para tudo isso. E isso é um momento muito importante para vocês observarem agora. Para trazer o que vai ser de importante. Espero que alguns escolham a área da psicologia. Tem muita coisa para agregar para a gente aqui. O Martin Selman estudou 30 anos sobre esse processo. Então, vocês pensarem muito nisso. Pensem no bem-estar. Quero deixar um trecho de um livro. Que é o livro Florescer. Para vocês como um grande ponto importante aqui. Uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar. Martin Selman resume o objetivo da psicologia. Energia positiva. O quanto é importante. Então, tenham flow nas suas escolhas. Tenham paixão naquilo que vocês escolheram. Tenham propósitos de vida naquilo que vocês estão escolhendo hoje. Tenham realmente pensar. Fiquem engajados. Se sintam realizados pelas suas escolhas. E agradeçam. Porque tudo que nós vivemos nesse ano de... No ano passado, em 2020. Tivemos vários momentos aí. E nós precisamos agradecer. E agradecer por vocês estarem passando por uma situação diferenciada. Nesse momento. Então, eu quero deixar um grande abraço para todos vocês. Uma boa sorte. E uma boa prova. Eu vou deixar para vocês agora. A professora Lu. Que vai conversar um pouquinho com vocês. Agradeço, pessoal. É isso. Oi, Kelly. Flowzão para todo mundo. Aplausos. Beijo, Kelly. Bom, pessoal. O conteúdo estará sendo transmitido pelo canal oficial do Objetivo e da Unip pelo YouTube. Tá bom? Então, acesse lá pelo YouTube. E, mais. O simulado hoje vai ficar disponível para vocês até meia-noite. Aí, o que você tem que fazer? Você precisa se inscrever na plataforma. E nem diga que você não viu. Você se inscreve na plataforma. Você vai receber um e-mail. E esse e-mail vai dar acesso ao simulado. Certo? Então, continua acompanhando aí as dicas dos professores pelo YouTube oficial do Objetivo e da Unip. Certo? Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto